Marcos Mion compartilhou em suas redes sociais o momento em que chegou na Globo pra gravar o seu primeiro Caldeirão. E foi um negócio bem elaborado. Olha aí! O novo Caldeirão irá ao ar em 4 de setembro e o apresentador desafiou seus seguidores a adivinhar quem serão os convidados do programa. No hotel, antes de pisar na Globo, o ex-titular de A Fazenda mostrou toda a sua gratidão por realizar um sonho antigo em uma sequência de vídeos compartilhados nos stories. Tô aqui pensando tanto, sentindo tanto, tanta coisa. Agora é tentar dormir. Há muitos dias eu não durmo. Eu sempre vou dormir muito tarde, duas, duas e meia. Às vezes três da manhã, de outro dia, dá quatro e meia. Eu levanto como se eu estivesse no meio de uma reunião. Eu levanto como se eu estivesse falando com o Geninho alguma coisa que eu queria que mudasse. Eu levanto com a cabeça funcionando. Não, aquela hora no roteiro tem que ser assim, tem que ser assado. A gente pensou como é que vai resolver essa situação. Nossa, coitada da Nena. A dona Suzana, tadinha dela. Ela acorda da noite, ela é assustada. E o que foi, mano? Falei, cara, tô no meio de uma reunião aqui. Mas tudo isso é a ansiedade de realizar, de ver o sonho aqui na minha frente. E agradecer, pai. Obrigado. Chegou. Chegou. Finalmente consegui. Amanhã é um grande dia. Amanhã eu gravo a primeira parte do meu primeiro caldeirão. Eu nem acredito, assim. Eu não consigo nem falar isso direito. Eu ainda não consigo falar. Eu... Mas uma das movimentações mais legais disso tudo é que um sonho que você sonha sozinho é só um sonho que você sonha sozinho. Um sonho que você sonha em conjunto, em dupla, e no meu caso aqui com milhões de pessoas, é realidade. É realidade! Deus me ajude a conseguir dormir. O mínimo para eu conseguir amanhã é estar acordado. Imagina. Mesmo que eu vá essa noite, amanhã eu vou estar no... 330. Mionzeira, força total, full effect, punha! Me segura! Me segura! Muito obrigado a todos que sempre torceram, que mandam energia boa, que é só energia boa aqui. Só. Ah, quando viu o seu camarim, Mion não se aguentou. Ele não conseguiu fingir costume, afinal, é gente como a gente. É, Margot Mion, que bonito! Calma, já vou entrar porque me chamou a atenção aqui, ó, do meu lado tem o camarim da verdadeira estrela do show. Pois que fica todo mundo me apressando para entrar. Deixa eu entrar com calma, deixa eu... Como é que fala o Gil? Deixa eu reigozijar esse momento, poxa vida. Pé direito, óbvio, sempre estou vigorando, ó. Meu Deus do céu. Tamo na Globo, tamo na Globo. O apresentador foi contratado pela emissora dos Marinho após ser demitido pela Record e assinar contrato com a Netflix. Ele irá substituir Luciano Huck aos sábados, já que o marido de Angélica entrou na grade dos domingos no lugar de Fausto Silva, que estará na Band a partir de 2022. Mion fez sua estreia como apresentador da Globo no último domingo dentro do Fantástico à frente do Criança Esperança com Fabiana Carla. Continue acompanhando a chegada de Mion na Globo no Notícias da TV e siga a gente nas redes sociais. Eu sou Luísa Leão e te encontro em um próximo vídeo, hein? Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti